Banho de Verão No toque do seu telefone Banho de Verão Você pode provar Milhões de beijos Sei que você vai lembrar De mim Pois sempre que um outro te tocar Da hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Quem tá roendo, quem tá me abençoando Eu vou ficar Exclusividade Jefinho Cedê Jefinho Cedê Ao vivo Jefinho Cedê Jefinho Cedê A meia-noite o vento só sopra Janela de vidro Tô com medo sozinho Escuta o seu espaço Escuta o seu espaço E aumento os compassos do meu coração E que tá com o relógio Marcando o tempo Marcando o tempo da minha solidão E só tenho a solução Marcando o tempo Marcando o tempo Abelido Se a gente não tiver A meia-noite o tempo A meia-noite o tempo Marcando o tempo Marcando o tempo Estou com medo e sozinho Escuto os seus passos E aumento os compassos do meu coração De que pegue o relógio marcado o tempo da minha solidão E só tenho a solução Então vou beber Esqueço de me lembrar Seu jeito de amar Não encontrei nem paz O amor que a gente fez Amor gostoso assim Só com você minha ex Então vou beber Pra esquecer De me lembrar Seu jeito de amar Não encontrei nem paz O amor que a gente fez Amor gostoso assim Só com você minha ex Só com você minha ex Exclusividade Consegue, conditioner Churches O logo que a gente fez E essa mensagem Que eu não tinha 從 você ver Você lembra que a gente fez Olhando de lá, não sei graça, vendo o presente e o passado Conversando de um assunto que ela já sabe qual é E se é meu único aviso, se ela quis ficar contigo Faça ela feliz, faça ela feliz Cuidado em dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim, o que você jura pra ela, você vai cumprir Cuidado em dela, ela gosta que repare no cabelo dela Foi por um triste, mas fui incapaz de ser o que ela sempre quis Faça ela feliz Sabe aquela menina acertada ali Com um olhar desconfiado, tão inocente Eu já fui do bem daquela mulher Eu sei que agora ela deve estar olhando de lá Com sem graça, vendo o presente e o passado Conversando de um assunto que ela já sabe qual é E se é meu único aviso, se ela quis ficar contigo Faz ela feliz Faz ela feliz Faz ela feliz Cuidado em dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim, o que você jura pra ela, você vai cumprir Cuidado em dela, ela gosta que repare no cabelo dela Foi por um triste Foi por um triste Mas amiga vai dizer o que ela sempre quis Faz ela feliz Ao vivo Santino Feste, prefeito Pedrito Primeira-Dama Marta Vice-prefeito Tonho de Turval E ainda hoje teremos de ursinho Ainda hoje Sofrença raiz a partir de agora Lado, começo de tudo Bora Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração da de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma chata louca e firme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade E agora eu sou eu E agora eu duvido Toda briga de amor É horrível Eita, nós Só tiram dias, Bahia Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração, tá de ponta, cabeça, cabeça, cabeça Não entende como te vender Tendo a sensação de estar vivendo Uma cena louca, em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade Os cachaceiros que estão trazendo Eu duvido Exclusividade Jefinho Cedê No calor Só quem tomou uma conheça E em seu sonho No barzinho do cabaré Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido Eu duvido E você não me ama Eu duvido No calor Desse Eu duvido Que em seu sonho Não chama por mim Acredito Acredito Minha paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim E o Chico E o Chico E o Chico E o Chico Principalmente quem já levou Bora Sente aqui comigo no sofá E vamos começar Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Dove novelas e delica o som Diz que não tem nada bom Que satisfação é E agora, e agora, e agora Você se esqueceu RM Sonorização Qualidade absoluta Por isso exige uma explicação Cachaceiro de plantão Se sou eu que te incomoda Mais um incomodado É que se muito Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai me respeitar como marido E deseja que eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Ainda tinha Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa vir aquela Temporal apaga o fogo Porque você dá uma olhada nos meus olhos ao vivo E os carinhos não me faz dormir Me xingam quando a gente faz o fogo Você só vai tomar Na hora do jantar Dove-novenas e delírio é o som Diz que não tem nada bom Que satisfação E agora, e agora E agora, e agora Escajazeiro Você se esqueceu 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 Para te fazer feliz Fiz o que pude Mais um amigo amadado É que sim Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o amor Satiro um dia, satiro feste Obrigado pela presença de vocês aqui Por vocês terem vindo Se prestigiar nessa noite Em nome das outras atrações Que já participaram E que ainda vão participar aqui hoje Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Pra perceber o quanto Ainda te amo L.M.S.O.R.U.S.A.M. Qualidade absoluta E a soma Norte Que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Ela deixa no salão E agora, e agora, e aqui Que há som Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa E hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem Meu nome Custão do Acordeão Exclusividade G5CD Esta dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa E hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver E hoje eu vou me embriagar E hoje eu vou me embriagar Eu não quero que ela note E hoje eu vou me embriagar E hoje eu vou me embriagar Pra todos os meus amigos de bar Aqui presente Meus amigos de bar É onde ali Não dá pra brigar Que não me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou O meu celular É desdágua saudável Correndo de volta De querendo me amar Suspendo a saireira Vou tomar uma dose De amor Se meu amor me chama Amado meu Me bebeda de amor Que aí nos braços seu Nosso caso é pura emoção Amor que foi direto Ao coração Seu corpo tem calor Que me aquece Seu beijo me enlouquece Pra todos os meus amigos de bar Aqui presente Meus amigos de bar É hora de ir É hora de ir Não dá pra brigar Que não me desculpar Eu tenho que sair Eu tenho que sair Meu amor já ligou O meu celular É desdágua saudável É desdágua saudável Correndo de volta De querendo me amar Sustendo a saireira Vou tomar uma dose De amor Se meu amor já ligar Se meu amor me chama Lá vou ver Me bebeda de amor Cair nos braços seu Nosso caso é pura emoção Amor que foi direto Ao coração Seu corpo tem calor Que me aquece Seu beijo me enlouquece E pata de paixão Que me enlouquece E que o lance Ia ser passageiro E que o avê navio Que ele é perfeito Pra mim Prepare o copo agora Quem tá tomando um Lá vem a roupa De calma Após o inferno teu cheiro De geral Da casa dor Da casa dor E do coração Esquece De limpeza Limpa sujeira Não limpa amor Não limpa amor Amor Exclusividade aqui Direto de satiro Dias Bahia Você não avisou Pro meu coração Que tava passando Que tava passando Só de visita E que o avê navio Limpa sujeira Limpa sujeira Não limpa amor 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 Que o meu acabo Material de limpeza Limpa sujeira Não limpa E que o avê navio O avê navio O que eu trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei com Deus a mim Em pleno deserto Toda vez que pego E eu já Eu queria dizer que te amo Com uma canção Já não posso Controlar Esse sentimento Cada dia Aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que tento Te falar Não compreendo E emoção Eu queria dizer que te amo Com uma canção Seu amor não vai ser meu Mesmo assim tinha Não sei Não sei como Isso acontece Abre todo o meu coração Quero mostrar Quão é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Com uma canção Eu queria dizer que te amo Com uma canção Com uma canção Eu queria dizer que te amo Eu queria dizer que te amo Eu queria dizer que te amo Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vem embora comigo Pegue a senhorita Vem embora comigo Doce embegue a senhorita Comigo Vem embora comigo Senhorita, vem embora comigo Senhorita, vem embora comigo Senhorita, vem embora comigo Senhores, comigo Ao vivo Direto de Chateiro Dias Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero são seus lindos olhos moremos Dá um jeito de amor O sol brilha no infinito E aquece o mundo baflito Ei, bom Nem de onde venho, nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor Que me dá a vida, que me dá calor Tu me condenas, você vagabundo Mas meu destino é viver ao lé Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no, só você, só você, só você Quem importa? Ao vivo, ao vivo Eu só quero Que me dá a vida, que me dá a vida Quem importa saber quem sou Nem de onde venho Que me dá a vida, que me dá a vida E me dá a vida Que me dá a vida Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que já estou em suas mãos Mas não posso imaginar no que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Para, boiú Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar e de perder Eu preciso aceitar que não dá mais você Quem souber Quem souber Quem souber Quem souber E nessa exclusividade Jefinho Cedês Jefinho Cedês Mas só quem viver fingindo Eu sei que te amo Chega de mentira Eu te quero mais que tudo Eu entrego a minha vida Escrever nome E tem saudade E ainda você beija muito em mim E ainda você quer viver pra mim Que eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Mas depois me entrego Mas o tipo falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de beijar e de perder Eu preciso aceitar que não dá mais Só vocês Quem tá bebendo Os cachaceiros E nessa lança Faça quem viver fingindo Eu preciso do seu beijo Pra você fazer o que quiser de mim Eu preciso do seu beijo E acho que é verdade E tem saudade Que ainda você beija muito em mim Eu preciso do seu beijo E acho que é verdade Eu preciso do seu beijo E ainda você quer viver pra mim Eu preciso do seu beijo Eu preciso do seu beijo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer pronto Nunca mais perdê-la E agora, e agora, e agora Eu vou mandar fazer só uma chapa torta Pra ver se você... Nossa, foi baixinho Você já me ensinou pra te querer E de querendo eu vou tentando desencontrar Desse desespero em que me veja Já chegue a tal qual De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se chegou Você, bem que tio Chico Só mais uma vez me aceitar Prometo agora não vou fazer por honra Nunca mais perder Amar E faço eu da vida sem você Você não me ensina ou vou te esquecer Você somente não pode querer E te querendo eu vou te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me pertencer Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio de outro esporte No abismo é que você se retirou Agora Você não me ensinou pra te esquecer Você somente não pode querer E te querendo eu vou Seu demora Mas aqui eu vou morrer Isso é bom Mas eu não vivo sem você Eu não penso mais em nada A não ser só em voltar Vou depressa e levo meu amor As mãos Para de dar Já não durmo Morro até só bem pensar E se canto Só seu nome Quero gritar Mas se eu grito Todo mundo De repente vai saber Que eu morro de saudade E de amor Qualidade absoluta Qualidade absoluta Qualidade absoluta Que eu morro de saudade Que eu morro de saudade Todo mundo é igual Que eu morro de saudade Que eu morro de saudade Que eu morro de saudade Mandou uma carta Pra mim avisar Deixou em pedaço O meu coração Os cachaceiros E pra matar a tristeza Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no som Não me deixe no chão E ação Eu sei que estou enche do saco Mas tudo bem Vou ficar santo Valente E tem toda razão Que ação Mas eu Eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso Eu lhe verso a tensão Saiba que meu grande amor Hoje vai se casar Quando uma guerra Pra mim avisar Deixou em pedaço Do meu coração E pra matar a tristeza Só me salva Quero tomar todas Todas vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite No chão Direto de Satiro Dias Satiro Festa Obrigado ao prefeito Mais uma vez o prefeito Pedrito Por trazer a gente aqui A toda a sua equipe Nossa AP Exército de Barimbá Ao vivo A porta do meu carro escancarado Sentado no vasinho da esquina O som arregaçado no sessenta E eu beijando um litro de mim E ela vem aí E ela vem aí pra mim E eu aqui pra ela E ela vem aí Da boca se lixando Se eu morrer de amor Coração com Deus Coração me enxarguer Coração me enxarguer Chifre lá em cima e autoestima e baixo Pensa no sujeito que tá judeando A porta do meu carro escancarado Sentado num vasinho da esquina O chão arregaçado do sessé E eu beijando um litro de bingo E ela nem aguenta E eu aqui pra ela só chamar que eu vou Tá por se lixando o seu morrer de amor Corazão e jargão Tive lá em cima e ao destino e baixo Pensa no sujeito que tá judiado Corazão e jargão Bebendo e chorando lágrimas de água Tive lá em cima e ao destino e baixo Pensa no sujeito que tá judiado Corazão e jargão Bebendo e chorando lágrimas de água Tive lá em cima e ao destino e baixo Pensa no sujeito que tá judiado Corazão e jargão Bebendo e chorando lágrimas de água Tive lá em cima e ao destino e baixo Pensa no sujeito que tá judiado Pensa no sujeito que tá judiado Eu não quis Mas o meu coração foi convocado E fugir dessa guerra não tem jeito Eu tô com a bomba tômica no peito E a qualquer hora posso grudir E fazer um estrago rindo Estou andando em campo de água Porém a barreira de produção Tenho boleto e sem munição Há meu alerta de cuidado Pensa no sujeito que tá judiado Pensa no sujeito que tá judiado Tiro de amor Tiro de amor Fui infalível mas ao batinhando Minha missão de não ser pai Sonar malho E a qualquer hora posso grudir E fazer um estrago rindo Estou andando em campo de água Pensa no sujeito que tá judiado Pensa no sujeito que tá judiado Pensa no sujeito que tá judiado Tiro de amor Tiro de amor Fui infalível mas ao batinhando Minha missão de não ser pai Sonar malho Tiro de amor Fui atingir Tiro de amor Fui infalível mas ao batinhando Minha missão de não ser pai Sonar malho Tiro de amor Zezo de agora E eu já me borrei Caiu, tropeçou, levantou, seguiu Chorou, mas ninguém me viu Nasceu para superar, sem reclamar Nada nesse mundo com a paz desistiu Foi treinada pra seguir, deu um tempo pro amar Sabe se valorizar, porque eu Mulherão da pão, o mulherão da pão Que sai pra trabalhar, no caso de estudar Do frio ou do calor Mulherão da pão, o mulherão da pão Mulherão da pão, o que a tua nossa é viva E da vida quer mais do que morrer de amor Se a vida lhe oferece flores Ela esconde suas dores Se arruma, vagueia e sai Do sol, dela nunca acaba Gosta de se vestir e se cortar É sexy sem ser legal Sabe onde quer chegar, simplesmente ela é Mulherão da pão Mulherão da pão Que sai pra trabalhar, no caso de estudar No frio ou do calor Mulherão da pão, o mulherão da pão Mulherão da pão, o mulherão da pão Que acorda, sempre vai Da vida quer mais do que morrer de amor O mulherão da pão E sai pra trabalhar, no caso de estudar O frio ou do calor Mulherão da pão, o mulherão da pão O mulherão da pão, o mulherão da pão Que acorda, sempre vai Da vida quer mais do que morrer de amor Tem que despedaça as mulheres de tal Sabe? Tira o Dias, ao vivo Bahia! Se eu parasse de beber, eu tava rico Um dia duas caixas de cerveja Doas remônios apresentam a menos HD O mês é meu salário que se paga E eu mando teu fiado Que não aguento pagar mais É crise de amor misturada com crise financeira Eu só vejo uma saída A saideira E se eu parasse de beber, eu tava rico É que a saudade dela tá me dando peito Vou vender, ela tá vazia pra comprá-la, minha ceia Tava sofrendo Tava sofrendo em Miami, não, no b vá donde E eu quero sair E se eu parasse de beber, ela tá me dando peito Vou vendê-la, tá vazia Pra comprar latinha cheia Um dia tuas caixas de cerveja Tuas remoras trazendo a amendoza carteira Um mês é o meu salário que se vai E eu vou do teu fiado que não aguento pagar mais É crise de amor misturada com crise financeira Eu só vejo uma saída, a saideira E se eu parar se me der, eu tava rindo Já que a saudade dela tá me dando bem Vou vendê-la, tá vazia Pra comprar latinha cheia Se me der, eu tava rindo Tava sofrendo em Miami, não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando bem Vou vendê-la, tá vazia Pra comprar latinha cheia Se me der, eu tava rindo Tava sofrendo em Miami, não no bar do Chico Se me der, eu tava rindo Da vida do Pei Vou vender nada vazia Pra comprar latinha cheia Tio Chico Isso aqui é um clássico Isso aqui a gente gravou o nosso quarto de setembro Mala de quatro Também lá no começo, só os vinte e poucos anos lá atrás E ela vai, e ela vai, e ela vai, e ela Tchê-rê-rê Tchê-rê-rê Tchê-rê Tenho uma carta pra lembrar E tenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora Eu preciso só ouvir vocês cantar Quem souber, quem souber, quem souber De Abrami, com a bagazão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim Dessa triste solidão Do nosso quarto CD 25 sucesso Direto de Satero Dias Ao vivo E a coisa Obrigado pela moça Yeah, yeah, yeah Ao vivo Eu não podia imaginar Que você pudesse me deixar Foram sonhos tão bonitos Que eu sonhei Eu sonhei Em teu colo E apertava o teu corpo Sem cessar Que eu sonhei Eu sonhei Eu sonhei De Abrami Dia pra mim Onde está Dia pra mim Com a bagazão Dessa triste solidão Eu sonhei Eu sonhei Dessa triste solidão Eu sonhei Dessa triste solidão Eu sonhei Música Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim tua vacação Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim tua vacação Dessa triste solidão A ouvir Diga pra mim tua vacação 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 Fortaleza se eu pudesse Se o papai do céu me desse Um lugar para orar Me veria com certeza Me mudar pra Fortaleza Capital do Ceará Eu te amo, Fortaleza E teu clima é uma beleza E teu povo é bom demais As praias são tão velas E eu sou louco por ela O que me transmitei mais Fortaleza E saudade de você Fortaleza Nunca vou te esquecer Fortaleza E saudade de você Fortaleza Nunca vou te esquecer Com você já chorei Então Venha enxugar meu prato E me leve com você E me leve com você E me leve E me leve com você E me leve com você Quando a saudade Quando a saudade vai do coração da gente Pega a velha de curvilha O grande amor Segura e segur Segura e segurorou Segura e segurorou E segurorou Saudade e jovem No me inim mulher Só pra fazer do bom, o que bem quer Saudade já de nome de mulher Só pra fazer do bom, o que bem quer Cada pode ser valente E chora, e chora Só pode ser de santa dele E chora, só da lembrança de um Cada pode ser valente E chora, e chora E chora Da lembrança de um beijo e chora Ao fim Quem sabe ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus na escola Sozinho Sentando com as minhas veias, três quartos Rezando o bar, super no secando Eu sendo uma menina amada Quem sabe o frio me virou o chão E me virou no meu saco Quem sabe a vida é não sonhar Eu só peço adeus Um pouco de malandragem Eu sou criança Que não conheço a verdade Eu sou poeta e não me me amar Eu sou poeta e não me me amar O ver é não viver a realidade Eu ainda tenho a verdade E eu ainda tenho a verdade inteira Eu troco uma Eu troco cheque Mundo uma planta de lugar Dirijo meu carro Toma o meu bilete E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço adeus Um pouco de malandragem Eu sou criança Que não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu ando na rua, eu bloco o cheque Mundo uma blanda de lugar Dirijo meu carro, tomo meu fileque E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço a Deus, um pouco de balanagem Pois sou criança que não conheço a verdade Eu sou poeta e não me me amar Eu sou poeta e não me me amar Essa vem da sua garantia Perdi a hora, mas encontrei você aqui Desde aquela noite eu nunca mais me entendi Você levou meu coração, levou meu olhar Eu sigo cego, infeliz, querendo te encontrar Pra conversar, te convencer Conversar, quero só você Talvez esqueci seu nome, seu gosto, sua voz Outro dia eu te vi numa tarde tão perda Você passou no círculo lá Pela praia do Leblon Corria atrás, tarde demais Perdi a condição De conversar, de convencer Confessar, quero só você Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Mas a noite aumenta a distância Me perdi no teu caminho Me encontrei na noite sozinho Sigo sempre sem destino Sigo sempre sem destino pra te encontrar E conversar, e conversar Conversar, quero só você Conversar Obrigado Te convencer Confessar Obrigado Satiro Dias Obrigado Satiro Fest Pela presença, pelo carinho Pela recepção e pela participação Prefeito Pedrito Muito obrigado por trazer a gente aqui A toda a sua equipe Muito obrigado Pessoal do som Toda a equipe do som Pessoal da luz e da iluminação Muito obrigado Muito obrigado a toda a equipe Conversar Vem mais outra ação De um chinho pra vocês Conversar E convencer Obrigado 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 Satiro Dias Até a próxima Se eu quiser Se eu quiser Obrigado 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 Tchau Obrigado 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 O que é isso?